Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, bom dia a todo mundo, são 8h42 da manhã do dia 15 de 3 de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui na Ana Maisé, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente teve o fechamento ontem misto para o portfólio, estava um volume fraco, acontecimentos, a gente tem o grupo dia de supermercados fechando 343 lojas no Brasil, o que acaba abrindo espaço para aumento de market share de quem fica, então positivo para operações como açaí que a gente tem no portfólio, para outras operações como pão de açúcar e por aí, segue. PPI, o preço ao produtor, o producer price index dos Estados Unidos, vindo acima de esperado por gasolina e alimentos, não é algo que eu vejo alterando o alinhamento do soft landing, basicamente como eu disse aqui algumas vezes, a gente tem arrefecimento da inflação não em trajetória ali, eventualmente tem um ponto ou outro que sai ali mais elevado, mais baixo, a gente vê justamente esse andamento, está mais do que natural, o varejo aqui no Brasil vindo forte, 2,5% acima do mês anterior e 4,1% acima do mesmo período do ano passado, está bem acima do esperado, 5,7% acima do pré-pandemia, é onde nos encontramos agora no que tange o nível de venda de varejo. Então, novamente, sinais aqui no Brasil, alguns mais positivos, outros menos positivos, a gente está indo justamente no direcionamento de arrefecimento contínuo da inflação e virada ali no macro. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casbahia, Zemp, Edux, Lojas Renner, Guararax, Cogna, InfraCommerce, Azul e Açaí. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá e fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante, na verdade, nos vemos no final do dia no Compom da Tese. Valeu, galera, beijão!